Bora, cabeirão! Bora, cabeirão! Bora, cabeirão! Bora, cabeirão! Bora, cabeirão! Agora o pau vai quebrar, molecada! Cala a mão! Cala a mão! Bora, galera! Salve, salve, tropa! Bora derrotar o primeiro boss de Returnal, o Pryke, que vem dando trabalho pra muita gente aí, muito negro travado, não consegue passar. Eu morri já umas sete vezes pro bicho, pra você ver que o bicho é complicado. O bicho tem umas três, quatro vidas. Mas, agora eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer esse cara aí. Vamos pra cima! Vambora, cara! Seja o que Deus quiser, vambora! Que isso? Já me arrancou? Ai, fodeu! Ah, ha, 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 ha! Ah! Ah! Essa pancada dele é mortal, muito difícil. Ah! Errou! Mentiroso do caralho! Ah! Ah! É muito roubado! Ah! 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 Porra! Se fudeu! Otário! Porra! Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! Hum! É bom demais, Júnior! E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal E até a próxima Us